E falando em Copa do Mundo, entraram hoje em circulação selos comemorativos para homenagear as 12 cidades que vão receber os jogos. Os selos destacam a importância histórica da Copa do Mundo aqui no Brasil. A tiragem é de 600 mil exemplares, que vão custar R$ 1,20 cada. Para adquirir, basta ir até uma agência dos Correios ou acessar a loja virtual da agência.